Olá você, olá você, olá você meu amigo, olá você minha amiga, olá internautas, amados, 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 esportistas da cidade de Guarulhos, Ailton C9 aqui no programa Esporte Show, gente, eu quero aqui, hoje o programa é bem rápido, nós não teríamos programa, só que não poderia deixar de aparecer aqui e desejar a todos vocês um feliz ano novo, um ano cheio de conquistas, vitórias, bênçãos de Deus na vida de todos vocês e também muitos títulos para os nossos clubes da cidade de Guarulhos. Gente, nós vamos aqui com um programa bem rápido, mas eu tenho que agradecer aqui ao nosso querido Nelson Barbosa do Supermercado Barbosa, aos nossos queridos apoiadores que estiveram conosco neste ano de 2023, então eu vou falar o nome deles aqui. Vamos lá, vamos falando aqui, Plus Esportes, eu quero agradecer agradecer ao nosso querido Fabinho do Plus Esportes, agradecer também a nossa querida Silvanir, eu, Ceará da Drogaria Silfarma, ao meu querido Rona Frangão da Serralheria Itajubense, agradecer também ao Geninho da Alta Escola Andorinha, agradecer ao Valdo Vasco da Vila Galvão da Tele1, Tecnologia da Informação e agradecer também ao meu querido Gio Berg da GPS Cálculos Trabalhistas e também ao nosso querido José Carlos Guimarães do site Guimarães Guimarães, que esteve conosco por um bom período aí, sempre ajudando e sempre colaborando conosco. Legal? Gente, nós vamos agora para os nossos apoiadores e o patrocinador Barbosa e voltamos já para poder mandar para vocês aquele beijo no coração de todos vocês. Toca aí, Fabinho! Solta aí, Fabinho! Música Estamos reinaugurando a nossa loja de Sorocaba, loja 36, com novos itens para você. Uma peixaria completa, uma padaria artesanal, um FLB repleto de oportunidades, 140 vagas de estacionamento, 2 mil metros de área de venda. Agora com 34 itens no nosso açougue, que você só vai encontrar aqui no Barbosa, temperados com o sabor e o DNA que apenas o Barbosa terá. Música Ficamos muito felizes com essa reinauguração. A loja aqui já era bonita, agora ela pega uma outra forma ainda, fica melhor ainda. Então a gente está fazendo tudo isso pensando no cliente e o que a gente puder fazer para melhorar a experiência do cliente, pode ter certeza que a gente vai fazer. Música Barbosa, o supermercado da família. 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 Música Barbosa, o supermercado da família. Drogaria Silfarma, aqui você está em família Luz Esporte, seu único estilo Autoescola Andorinha, criando novos motoristas em Guarulhos Tele1, soluções para o mundo conectado GPS, cálculos trabalhistas e previdenciários Seu cálculo exato SC Produções, produzindo seu sonho 19 Guarulho TV, sempre junto com você Siga-nos nas redes sociais, Youtube e Facebook Serralheria Itajubense, a serralheria do Rona Frangão Bom Brasil, eu vou deixar os meus agradecimentos a vocês que apoiaram o programa nesse ano de 2023 Espero contar com vocês também no ano de 2024 que está chegando Gente, nós teremos agora uma, em fevereiro, uma grande festa no Adamastor, na cidade de Guarulhos Provavelmente lá, a grande festa de premiação dos destaques do esporte da cidade de Guarulhos Qualquer categoria, modalidade, idade Não vai ter problema algum com relação à idade base com o Master Você que está assistindo o programa O seu time foi campeão? Manda o nome de todo mundo Se o seu time não foi campeão, escolha 12 jogadores ou diretores para concorrer ao troféu O troféu 50 tops do esporte da cidade de Guarulhos Que vai receber o nome de Jair Galharde e Onofre Miranda Jair Galharde barra Onofre Miranda Troféu Esporte Show Jair Galharde barra Onofre Miranda 2023 Um dos dois, um dos jornalistas da cidade de Guarulhos Que são referências minhas aqui na cidade para fazer o trabalho que eu faço Você pode fazer a inscrição e indicar até dia 30 sábado Ou seja, depois de amanhã Você fazendo a inscrição, você vai concorrer ao troféu Fazendo a inscrição, já tem o certificado de reconhecimento pelos trabalhos desenvolvidos Pelo esporte da cidade de Guarulhos Legal? Então não fique fora dessa Dia 5 de janeiro sai aí a enquete na internet para você votar A internet é votação popular, não tenho nada a ver com isso Você vai buscar o seu voto e vai tentar ficar entre os 50 a mais do esporte da cidade de Guarulhos Legal? Gente, eu quero abrir meu braço E desejar a todos vocês um feliz ano novo Um 2024 com muita paz, saúde, alegrias, prosperidade Não deixe de ser feliz por conta de situações Continue feliz em 2024 Durante o ano todo aí com muita alegria, saúde e paz para você de casa Obrigado todos que assistiram o programa Obrigado a você que passou pelo nosso programa Obrigado você que participou, deu entrevista, fez gols Foi bacana demais Beleza? Nós encerramos o programa esse ano de 2023 Mas voltamos com novidades em 2024 Tchau pessoal! Beijo no coração de todos TV Circuito O Mundo na Tua Mão! Tchau!